Notícia que chega do Rio de Janeiro porque os responsáveis pela morte da menina Raquel Antunes da Silva podem ser indiciados por homicídio culposo. Vamos acompanhar com o Rodrigo Viga. Os responsáveis pela morte da menina Raquel Antunes Almeida de 11 anos de idade que foi esmagada por um carro alegórico contra um poste na quarta-feira da semana passada no entorno da Marquês de Sapucaí podem ser indiciados por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. Desde a semana passada um inquérito foi aberto para investigar esse acidente que terminou em tragédia. A polícia está levantando imagens da região da parte externa depois da dispersão da Marquês de Sapucaí e também colhendo depoimentos. Nesta segunda-feira a mãe da menina Marcela Portelinha esteve na delegacia responsável pelo caso assim como o advogado da escola de samba em cima da hora, Douglas Almeida. Uma coisa é certa. De acordo com fonte da polícia do Rio de Janeiro, o condutor do carro alegórico na parte externa da Marquês de Sapucaí mentiu no depoimento dado à polícia fluminense. Segundo testemunhas, muitas crianças subiram no carro alegórico da Em Cima da Hora na parte externa da Marquês de Sapucaí. Mas no depoimento, o condutor da alegoria que estava movimentando, manobrando o carro alegórico do lado de fora da Marquês de Sapucaí disse que em nenhum momento percebeu ou viu a presença de crianças em cima do carro alegórico. O advogado Douglas Almeida, que representa a escola de samba em cima da hora, falou nesta segunda-feira. Acabamos de ter acesso à investigação, às declarações. Estamos aguardando a conclusão da perícia, o fornecimento das imagens, para poder averiguar o que aconteceu de fato no local do acidente. Infelizmente, aconteceu essa fatalidade. O corpo da menina Raquel Antunes, na Silva, de 11 anos de idade, foi sepultado no último sábado aqui no Rio de Janeiro, em clima de revolta e muita comoção. Do Rio, Rodrigo Vioga.